Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. Tudo. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como professor ou como artista. É, a minha vida profissional, ela sempre teve muito ligada ao Parque do Arche. Porque eu fui aluno aqui, eu entrei aqui como aluno em 75, na época da fundação da escola. E já era aqui nesse prédio? Já era aqui nesse prédio. Sim. E foi fundada pelo Rubens Gershman. E eu entrei pra cá nessa época como aluno e acabei, anos depois, me virando professor. Cheguei a ser diretor daqui também. Ah, que bom. E 98 a 2002. Ok. Então, a minha atuação nas artes se dividia sempre em trabalhos de ateliê, trabalhos como artista e trabalhos como professor aqui da escola. Como eu falei, a escola foi fundada em 75 e é uma coisa curiosa porque nós estávamos vivendo uma época de ditadura militar e tudo era proibido em todo lugar, censura, essa coisa toda que a gente conhece. E o parque foi fundada como um espaço de liberdade e resistência, como o Gershman costumava dizer, exatamente na época da ditadura, que é um paradoxo. Sem imaginar que um lugar como esse pudesse existir naquele momento. E antes da escola, você lembra o que era aqui? Aqui ficou muito tempo fechado e a escola, antes de se chamar a escola de artes visuais, ela funcionava na Praia Vermelha e se chamava-se Instituto de Belas Artes. Então, ela veio para cá em 60 e poucos e continuou como Instituto de Belas Artes, mas era uma orientação muito tradicional, muito acadêmica. E em 75, então, com a nomeação do Rubens Gershman, a escola mudou a orientação toda, passou a ser uma escola de arte contemporânea e mudou inteiramente o quadro de professores, etc. E nasceu a escola como ela é hoje. E nessa época, quer dizer, uma coisa interessante também é que a escola não tinha... Eu vou ficar com a gente. Sim? Ah, depois é rápido. Luiz, o seu voto está pedindo, se tem como tirar aquele plantão lá na mesa, perto da janela, para atrapalhar alguma coisa? Não, acho que vai. Eu acho que não tem tanta gente não hoje. Ah, pode pegar lá? Pode pegar aquele espacinho antes do Salão do Álvaro ali? Você lembra a minha aula? Não, pega lá, porque eu acho que não vai ter muita gente não. Pode pegar uma daquela? Obrigado. Obrigado. Sim, voltando ao zinho da escola? Então, e a escola nunca teve uma postura explicitamente política, mas era política naquilo que era feito aqui. A liberdade de expressão artística, apesar de ser uma escola de artes visuais, que é muito amplo, na verdade, esse conceito, ela aglutinava poetas, aglutinava teatro, aglutinava músicos. Então, houve aqui uma série de eventos com toda a liberdade possível, que ocorriam aqui e não podiam ocorrer em qualquer lugar. Às vezes, filmes proibidos, filmes censurados passavam aqui. Então, a escola não era uma escola assim, ah, vamos pra rua fazer passeata contra isso ou contra aquilo, mas as coisas aconteciam através da arte. Então, ela teve uma atuação política sem perder o lado poético da arte, o lado lúdico da arte. A partir dos anos 80, que foi mudando a situação política no país, isso é uma abertura maior, houve também uma coisa curiosa, que durante os anos 70, por conta até da ditadura, os trabalhos de arte normalmente eram mais herméticos, mais conceituais, produzia-se menos visando o mercado de arte do que por uma conotação mais conceitual, mais política do trabalho. E eu me lembro que na época, nos anos 70, você fazer uma exposição e vender, era muito mal visto, porque isso, de uma certa forma, mostrava um artista compactuando com uma situação de opressão que se vivia naquele momento. Mas nos anos 80, há uma virada, uma mudança, porque ao mesmo tempo, o mercado de arte se ressentia bastante de não ter trabalhos que pudessem ser colocados dentro do mercado de arte. Então, apesar de que não foi uma época só de pintura, os anos 80 passaram a ser conhecidos como um retorno da pintura. Isso coincide no resto do mundo, o especialismo na Alemanha, a transvanguarda na Itália, e a geração 80, o que aconteceu aqui nessa escola, que acabou dando uma visibilidade maior à pintura. Apesar de que isso não era um projeto, de fato, da criadoria da exposição, e muito menos artistas. Quer dizer, não é um movimento organizado, eram artistas jovens que pintavam, e que nos anos 70 estavam meio ainda tateando que rumo tomar, o que devia acontecer. E acabou, então, que nos anos 80 houve essa visibilidade maior da pintura, que se tornou meio que uma característica dos anos 80. Nos anos 90, estou passando um pouco sobre o voo. Não, sim, sim, ótimo. Vou tentar ver algumas diferenças. Nos anos 90, eu acho que há um certo equilíbrio entre artistas que tinham esse trabalho de ateliê, no sentido da fatura, de fazer alguma coisa, e trabalhos também conceituais. Trabalhos de objetos, instalações, algumas performances também. O que eu acho que, dando um pulo para agora, eu acho que existem questões hoje de caráter social, ligado à sexualidade, às minorias, que, de repente, penetraram também, que é uma preocupação geral, que, obviamente, acaba sendo também uma preocupação dos artistas. E isso passou a ter um aspecto bastante presente nos trabalhos de arte hoje. Quer dizer, a preocupação do gênero, dos excluídos, e isso acaba, hoje, participando dos grandes eventos das minhas exposições. Mas, estou pegando essa deixa sobre os excluídos e esse gênero, você acha que não tinha isso também nos anos 60? Eu acho que era diferente, porque, nessa época, não se falava tanto nessas questões. Havia, sim, uma política, me lembro daquele trabalho do Hélio de Sica, que fala, seja marginal, seja herói. Quer dizer, o marginal é aquele excluído, aquele que está fora do sistema. Não é o marginal hoje que a gente nos assalta na rua. Quer dizer, é uma outra visão que existia, sem dúvida. Mas eu acho que, hoje, principalmente a questão, por exemplo, ligada à sexualidade, ao transgênero e coisas desse gênero, são mais presentes. Eu não me lembro o trabalho lidando com isso nessa época. Mas as coisas, evidentemente, a gente, às vezes, com o olhar de uma época, começa a olhar para a outra e começa a pescar alguns indícios, que possivelmente estavam lá também. O que eu não lembro muito, quando você fala do gênero, que eu posso ver que vejo muito o atual, em alguns trabalhos, é essa questão do negro, da escravidão, e talvez a questão também do nativo, que eu não gosto de falar, do indígena, mas do nativo brasileiro. Sim, sim. Eu não lembro se tinha isso muito nos anos 60, 70, 80, se tinha essa preocupação com o nativo brasileiro, ou também, ou também, que essa coisa da escravidão. Mas eu acho que alguns artistas, talvez, apontassem um pouco, desculpa. Ah, eu estou fazendo uma entrevista. Não, eu estou fazendo uma entrevista. Bel Roberts é a alunição. Bel Roberts. Não estou lembrando do nome, não. Eu já falei, você está pela live, eu não sei o que eu pedaço, é alguém que vai vir a alunição. Desculpa, eu estou fazendo uma entrevista. O que você estava falando? Desculpa. Não, é que eu falei que essa parte da escravidão e também... Ah, sim. Eu estava lembrando um trabalho de um artista dessa época, anos 60, 70, que é o Doco Rodrigues, que tinha uma pintura muito realista e que ele misturava, por exemplo, indígenas brasileiros com aqueles fantasiados do carnaval, que fazem aquela coisa meio estereotipada, cacique de ramos, escala de samba, bloco, né? E eu me lembro de como ele, de uma forma irônica, misturava elementos que remetiam ao indígena original e esse clichê de um grupo que dança na rua, no carnaval, na zona sul de Rio de Janeiro. Então, eu acho que são formas de apontar para um problema, mas eu acho que a densidade e a presença da discussão hoje, nesse aspecto, é maior. É maior. Agora, uma outra coisa também, só pegando uma outra deixa, você falou isso um pouco atrás, a respeito dessa diferença que você viu, que você pontuou, a respeito dos trabalhos dos anos 60, 70, que talvez eram menos comerciais e os trabalhos vão colocar dos artistas atuais. Você acha que existe, que hoje ele é mais comercial do que ele era nos anos 60 e 70? Eu não sei se ele é mais comercial, mas eu acho que uma coisa que todo artista almeja é poder viver do seu próprio trabalho. Sim. Vender o trabalho, ver o trabalho circular, participar de coleções, o trabalho vai para o mundo. E eu acho que a partir dos anos 80, inclusive com essa predominância da pintura, que sempre foi o best-seller das artes, as galerias começaram a recuperar um espaço de mercado. Sim. Quer dizer, artistas que começavam a poder viver daquilo que faziam. Sim. E, quer dizer, não é pensar que o trabalho se torna mais fácil, condescendente. Quer dizer, é simplesmente o trabalho adquirir um espaço que ele almeja. Sim. Como um escritor que vai editar o livro através de uma editora. Quer dizer, você vai escoar o seu trabalho num espaço natural disso, que é o mercado de arte, que é a galeria de arte. Que, agora, eu, só como falar em galeria de arte, eu não lembro se havia muitas galerias de arte nos anos 70, 70, 80, e hoje tem muitas galerias de arte. É, porque eu te falei, como os trabalhos eram mais herméticos, mais conceituais, eles tinham menos o que vender. Sim. E além da situação política mesmo, de os artistas fazerem coisas se retraindo um pouco em relação a essa parte comercial. Sim. E isso vai mudando com o tempo. Então, eu acho que o artista que vende sem culpa de estar compactuando com alguma coisa, e vende porque é o espaço natural de um trabalho de arte, é ser mostrado. Sim. É ser vendido, é participar de uma coleção. Sim. Então, isso não acontecia nessa época. E hoje, está aí as feiras. Sim. Proximamente vai ter aqui a arte. Semana que vem, na próxima semana se teve em São Paulo. E é uma feira que tem crescendo muito, inclusive com galerias estrangeiras. Sim. E isso mostra como o mercado recuperou um espaço. Sim. Agora, uma outra questão seria, eu falo quando, a Tropicana está fazendo 50 anos, com várias exposições no Brasil. Eu vi uma em Belo Horizonte, tem uma aqui no Rio, o Eretti Siga está em Nova Iorque. Você vê que, como você dá aula, você vê que os alunos ainda, ainda se sentem influenciados por essa coisa dos artistas, do neoconcreto, principalmente a Lígia e o Hélio? Olha, isso é um pouco difícil de dizer. Eu acho que, na academia, na universidade, eu acho que ainda se faz uma quantidade enorme de teses e mestrado, a partir do neoconcretismo, a partir de Eretti Siga, a Milka de Castro, a Lígia Clark. E eu tive muitos alunos aqui que estavam fazendo mestrado e a linha de pesquisa sempre ia nessa direção. Mas eu acho que existe um outro lado que é o advento da internet. Você tem hoje uma referência de imagem que vem através do monitor de computador que está muito presente no dia a dia. Você praticamente todos os dias se abre no computador. Sim. Nem que seja pelo celular, você entra em algum site. E você tem, ao mesmo tempo, uma promessa da tecnologia, de cada vez uma resolução que se confunda com a realidade. televisões, monitores, os dispositivos de celular com câmeras cada vez mais sofisticadas, etc, etc. Então, eu acho que esse universo da imagem, principalmente vinda pela tecnologia, ela é uma presença forte na referência de artistas jovens. Quer dizer, é lógico que as referências mais antigas estão presentes, que fazem parte da formação dos alunos, mas eu acho que tem esse outro elemento que é a tecnologia, que é a facilidade de você hoje ter uma imagem na sua mão e a internet. Eu acho que isso está muito presente. Tá. Já que você dá aula de pintura, você, que eu vejo que eu vi você na semana passada e vi uma exposição dos seus alunos por aqui, eu almocei aqui antes de ontem, eu vejo, como é que está a pintura dentro do cenário da arte brasileira. Eu falo isso porque eu vejo que tem, cresceu muito o número de alunos ou de artistas fazendo performance. Eu já fui a vários eventos aqui, fui em Salvador, principalmente no Rio, vários eventos de artistas que estão trabalhando com performance hoje. Mas como a sua linha é pintura, como você está vendo isso? Eu acho que sempre tem essa, não chega a ser uma cisão mais entre os artistas que fazem coisas, o artista de ateliê, que produz, depende da fatura de alguma coisa, e o artista mais conceitual, o artista que trabalha com o corpo, o próprio corpo, a performance, etc. E isso sempre, de alguma maneira, aconteceu. A pintura, às vezes, decreta-se a morte da pintura. Ela já morreu inúmeras vezes, em vários momentos da história da arte, decretou essa morte da pintura, e a pintura continua presente no trabalho de vários artistas. Mas essa morte, eu entendo essa morte como uma metáfora, vou seguir. Na minha opinião, não é que ela morreu, de morreu, mas morreu a maneira de apresentar esse trabalho. Eu sempre acho que não se esgota. Não, não se esgota. Porque, inclusive, essa ideia de que você esgota alguma coisa, está ligada a uma visão muito moderna de arte, que pensava como algo evolutivo, algo que vai ter um progresso. Então, se vai ter um progresso, você vai chegar num limite que aquilo tem que ser superado. Ninguém acredita nesse progresso hoje. A arte, como o mundo, em geral, ele anda meio de lado. Avança em certos campos, recua em outros. A gente está vendo aí o país de progresso não é exatamente o termo. Então, eu acho que não existe essa coisa evolutiva dentro da arte. E eu acho que a pintura hoje, por conta até da influência, como eu te falei, da presença da internet, dos games, desse universo tecnológico, você tem um certo retorno à pintura figurativa, inclusive você falou da questão do corpo como veículo do artista que faz a performance, mas você vê também muito trabalho de pintura em que o corpo é o elemento principal. Então, eu acho que é um aspecto da época que também não deixa de ser uma característica. Então, sim. Para a gente terminar, eu vou ter que perguntar a questão talvez chata, mas também chave, que é o que é arte brasileira. E, para mim, como o seu campo é da pintura, não sei como você define esse conceito quando alguém fala arte brasileira. O que seria esse conceito? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi, porque, primeiro, o Brasil é imenso. Você tem um Brasil no norte completamente diferente do nordeste, completamente diferente do sul, as influências, as tradições, a comida, a música. Quer dizer, você tem vários Brasis, que isso já é meio clichê, mas você tem vários Brasis. E, ao mesmo tempo, eu acho que para o bem ou para o mal, você tem hoje uma permeabilidade de culturas muito grande. Quer dizer, você hoje, eu me lembro quando eu comecei a estudar nos anos 80, nos anos 70, ninguém tinha computador. Os livros eram todos importados, eram caros, e você conhecia pintores por livros, por imagens impressas num livro. E, hoje em dia, você tem o acesso a tudo. Você cita um artista numa sala de aula, alguém pega o celular e te mostra o quadro do cara. É na hora. Quer dizer, eu acho que você tem hoje uma transparência, um esgarçamento de limites muito grande e uma contaminação muito grande. Então, eu acho muito difícil a gente dizer a arte brasileira é daqui até ali porque é como se você tivesse a pretensão de dar um limite para ela. E a arte, quer dizer, na verdade, a cultura brasileira ela é híbrida. Nós temos tradições que vêm de povos que já estavam aqui, nós temos a cultura negra que é importantíssima na nossa cultura. Quer dizer, a gente já é miscigenado. Então, eu acho que para mim é muito difícil determinar a arte brasileira é isto e não aquilo. Porque em algum momento essas coisas se tocam, as coisas são permeáveis, os limites são porosos. Eu gosto muito dessa coisa híbrida. Eu acho que isso, na verdade, é uma forma de enriquecer. Sim. É ótimo. Uma perguntinha que vem na minha cabeça aqui, de curiosidade, agora é a respeito mais dos seus alunos. como que esses alunos estão vendo a situação do artista hoje? O Parque Largem é uma escola que não é uma escola formal, uma escola como uma universidade. Então, nem todos os alunos aqui almejam se tornar artistas. Ok. Então, isso faz com que a intenção seja muito variada também. Então, para aqueles que pretendem se tornar artistas profissionais, a escola tem a possibilidade de dar essa formação. Mas tem pessoas que são curiosas, tem pessoas que querem ter uma relação com a arte sem nenhuma pretensão. Então, eu acho que isso muda o ponto de vista de cada um em relação ao papel do artista hoje na sociedade. Eu não acho que a arte mude a sociedade, mas ela cria certos desconfortos, ela desarruma um pouco a sociedade e eu acho que mais do que nunca a gente está precisando dessa desarrumação. Então, eu não acho que vai ser uma salvação, não é nesse sentido que eu acho que o artista não salva nada. Mas ele pode criar certos abalos, pode criar um desconforto. eu acho que isso já está de bom tamanho. Ok, ótimo. Eu não sei se comentamos tudo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que está bom. Porque você apresentou você já, já se apresentou, mas já, desde o início, ou não? Bom, eu sou o Luiz Ernesto, eu estou agora de apresentar você. Sim. Eu sou artista Plástico e eu sou professor aqui da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E você trabalha, o seu trabalho é pintura? É, de uns anos para cá eu estava trabalhando com uma, é uma discussão de pintura através de umas placas de fibra de vidro que eu fazia, que ficavam na parede como se fosse uma pintura, mas eram rígidas e eu inseria fotografias, texto, pintura, então é uma coisa que estava no limite entre o objeto e a pintura e a fotografia. Ah, sim. E atualmente eu tenho que trabalhar até mais com fotografia e texto, também, eu trabalho com essa coisa misturada. Ok. Porque você já está aqui na escola já há bastante tempo? É, eu entrei, como eu te falei, eu comecei a dar aula em 80 e entrei para cá como aluno em 75. Sim, já, 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 não, é bem interessante essa, é, essa, essa linha. Não, mas eu acho que, eu acho que foi, foi, foi bacana a entrevista. Bom, mas não quero, acho que falou tudo, não tem nada que eu deixei. Não, acho que, não, ok, então, obrigado, só para a gente fechar, né, mas,